Foi na tarde desta sexta-feira, no trecho entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste Esse carro seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva Bateu contra algumas pedras e capotou O motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros O condutor estava sozinho no veículo e também não teve outros veículos envolvidos, apenas ele É uma colisão contra o anteparo, então, batendo aí nas rochas, veio a capotar o veículo Está sendo atendimento agora pela equipe do Corpo de Bombeiros, do décimo grupamento E após triagem, médica será encaminhada para a casa hospitalar A rodovia seguiu interditada até que o guincho retirasse o carro da via Essa nossa rodovia aqui, da saída para Itapejara do Oeste, estão aí muitos, muitos acidentes este ano Inclusive, uma preocupação nossa, agora entrando o maio, vamos começar com a conscientização do Maio Amarelo Junto ao DBTRAN, junto a outros órgãos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Porque realmente os acidentes de trânsito levam muitas vítimas E as nossas rodovias sabemos que trazem muitos perigos